Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2019, 28ª rodada, jogos sábado e domingo, 5 jogos, tivemos nesse sábado com 4 empates e apenas 1 vitória, jogos bons e jogos muito ruins, muito ruins, para variar ou muito ruim, o do Corinthians, para variar, aí acha que eu sou implicante, mas não vamos falar do jogo do Corinthians agora, vamos falar agora do jogo do Ceará contra o Vasco da Gama, mando de campo do Ceará, placar, Ceará 1, Vasco da Gama também 1. Galera, meu amigo torcedor do Ceará, meu amigo torcedor vascaíno, vou logo pedir para vocês curtir, compartilhar, inscrever no canal, colocar o seu comentário, para a gente logo fazer essa resenha aqui. Bom, o time do Vasco está mais tranquilo em relação ao rebaixamento. Tinha 9 pontos do primeiro time que está dando no rebaixamento, que é o Cruzeiro. Foi beneficiado aí, empatou, mas foi beneficiado porque todo mundo que está atrás empatou. Fortaleza empatou com o Cruzeiro, o Fluminense empatou. Então o Vasco se deu bem, continua a 9 pontos do rebaixamento. Faltando 10 rodadas, na verdade, para o Vasco falta 7. Vai ficar faltando 7, porque ele está 9 pontos na frente. Para o Ceará não, o Ceará está na conta do chato, está 1 pontinho só acima do Cruzeiro, vai ser essa briga até o final. E jogos em casa, o Ceará tem que tentar de todas as maneiras fazer os 3 pontos. Cara, eu não vou mais falar, principalmente nessa reta final, que todo mundo já sabe o estilo de jogo que eu acho que tem que ser feito. Para mim, a melhor defesa é o ataque. Você faz um gol, tem que tentar fazer o segundo, porque você está num momento bom, você está empolgado. Esse negócio de faz um gol, para que o segundo, já irritou, já deu no saco, filho. Só que a grande maioria dos times brasileiros ainda é assim. Fez um, fico atrás, tento sair no contra-ataque. Quase todos. Raras as exceções de times que faz um e quer fazer o segundo e o terceiro. Raras as exceções. O Vasco fez um bom jogo no primeiro tempo até fazer o gol. bem armado, dificultando o Ceará. O Ceará não conseguia sair, não conseguia criar. O Vasco dominando o jogo, mais posse de bola, se impondo, causando muita dificuldade ao Ceará. O Ceará não conseguindo se encontrar, tentando mostrar força, mas estava batendo numa barreira ali que o Vasco estava fazendo muito bem, com a bola na frente, com a marcação um pouco mais alta. Muito bom jogo do Vasco da Gama. Mais tranquilidade, o Ceará mais tenso até, jogando em casa, está mais próximo na zona de rebaixamento. E o Vasco legal, eu falei, cara, eu estou gostando. E o Vasco legal em cima, marcando, tentando criar, saindo rápido. O Guarim tentando criar ali, saindo, o Marrone tentando segurar a bola, umas bolas rápidas com o Roça, porque o Roça é isso, para a bola rápida. Bola rápida. Não pede para ele segurar a bola no ataque, porque ele não tem qualidade para isso. O único jogador que tem qualidade para isso, na frente, não está no Vasco. É o Tales, que está na seleção. O Marrone tinha essa qualidade, mas o Marrone, esquisito, deu uma sumida. Era o cara do Vasco, foi minguando, foi sumindo, foi sumindo. Mas o Vasco fez um bom jogo. Fez o primeiro gol. Pum. O que aconteceu? Recua. Entra quase todo mundo dentro do gol. O Vasco precisa de quê? Que alguém segure a bola lá na frente. O Vasco tenta o contra-ataque. Tentou, algumas vezes. Tentou, algumas vezes. Principalmente com o Roça. O Roça fez uma boa partida. O Roça fez uma boa partida. Só que o Roça não é o cara para segurar a bola no ataque. O Roça é o cara para desafogar. Pegou a bola, buf, no Roça, e bota o candame para correr, filho. Mas para segurar, não é ele. Para segurar, você tem que ter habilidade. Dar o drible, proteger a bola. Esse não é a dele. Ribamar também não sabe fazer isso. Muito pelo contrário. Ele tem menos habilidade do que o Roça. Então o que a gente tem que fazer aí é ser o meio de campo. Só que o meio de campo do Vasco recua. E o Ceará começa a subir suas linhas. Começa a subir suas linhas. Começa a tentar. Tentar. O Vasco defensivamente marcando legal. Ali. O Ceará tentando, tentando. Chegando, criando. Encontrando muita dificuldade. Mas tentando bater. Martelando, martelando, martelando. Terminou o primeiro tempo. O Vasco atrás do Ceará em cima. E o Vasco não conseguiu segurar a bola na frente. Terminou o primeiro tempo. O Vasco 1 a 0. Olha, na minha concepção, o Vasco fez um bom primeiro tempo. Apesar de depois do gol ter recuado demais, mas fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo não. Segundo tempo só deu Ceará. O Vasco só quis jogar depois que tomou o empate. Depois que tomou o empate, o Vasco foi pra cima. Se o Vasco continua tentando o gol, o jogo todo, olha, vou ser bem sério. O Vasco, na minha concepção, ia ganhar o jogo. O Ceará fez um jogo ruim? Não. Mas às vezes que o Vasco quis atacar, o Vasco conseguiu atacar. Mas aí falta qualidade e falta ousadia. Falta vontade. O time deu uma recuada. Não conseguia segurar na frente. O Vanderlei até gritando pra tentar segurar a bola na frente. Mas os jogadores não conseguiam. Porque falta qualidade. Ribamar. Rossi é mais velocidade. Ribamar. O cara lá pra trombar ali na frente. O Marrone também não conseguia fazer isso. O tanto que até saiu. O Arim não tem forma física pra isso. Por exemplo, os dois tempos ele seria um cara pra isso. E o Vasco, segundo tempo, filho. Todo atrás. O Vasco não conseguia sair. O Ceará tentando pro lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Bola pra dentro da área. E chuta de fora da área. E tenta, e tenta. Encontrando dificuldade. Chutando muito de fora da área. Mas sempre rondando o quê? O gol. Fica muito mais perto de fazer o gol. Quem tá rondando. E o Vasco se tá defendendo. Você tem que tentar tirar a bola daqui. Mas se você não sai daqui de trás, como é que a bola vai sair? Não vai. O Vasco tinha que aumentar a sua linha de marcação. Mas o Vasco não fez isso. Ficou o tempo inteiro em cima da linha da grande área. Aí o Ceará foi, 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 foi. Aí é acreditado. Água mole, perda dura, tanto bate até que fura. Vai ter que ser o gol. Bom. O gol, aí eu acho muito engraçado. O comentarista diz, ó, pra que demorou esse tempo todo? Claro que foi, que ele tava impedido. Ele tava muito à frente. Aí o árbitro de vídeo dá gol. O árbitro de vídeo dá gol. Aí engole, né? Engole. Aí quando vai falar, não. Quando a gente erra, a gente fala. Mas pra mim tá errado. O engraçado é que o comentarista, eu já vi ele em alguns programas falando que o VAR não erra nunca. Agora que ele deu uma opinião contrária, ele já colocou o VAR por. Sinceramente, eu vou concordar com ele. O lance, a impressão que dá é que tá muito à frente. A impressão que dá é que tá muito à frente. Pô, mas se também você não for confiar no VAR, eu, particularmente, eu não gosto de VAR. Todo mundo sabe aqui que eu não gosto do VAR. Eu não gosto do VAR. Tá? Não gosto. Não gosto. Então, na minha concepção, teria que ser anulado. Mas já que tem o árbitro de vídeo, confia. Tem que confiar. Eu não confio, tá? Eu não confio. Falando de mim. Ah, mas é a máquina. Tá, eu não confio no árbitro de vídeo. Tá. Não confio. É... Mas se tá lá, tem que confiar. O cara deu o gol. Mas deu o gol. E por que o Vasco tomou o gol? Porque o Vasco não quis atacar. O Vasco quis só se defender, segurar o resultado. A bola puniu. Eu, eu, adoro quando a bola pune. Meu amigo torcedor vascaíno do Ceará. Adoro quando a bola pune. Quando o time tá ganhando de 1x0, ficar todo atrás de jogando pra uma bolinha, tem que tomar o gol. pra aprender. Pros jogadores aprenderem. Que você faz o gol, você tem que tentar fazer o segundo. Não é jogar covardemente todo atrás. Isso é pra qualquer time. Pra qualquer time. Eu torço muito. Fez um gol. Retraiu? Eu torço. Tomara que tome o gol. Pra bola punir. Porque você faz o primeiro, você tem que fazer o segundo, cara. Porque o time adversário já fica abalado com o gol. Então tu aproveita e tenta fazer o segundo. Mas não. Dá campo ao adversário, o adversário cresce, se acalma, começa a atacar. Olha o jogo bom. Abaixa a adrenalina, o cara começa a pensar de novo. Tomou o gol? Ele vai, vamos tentar. Vai abrir brecha. Mas não, mas o time recua. Covardemente. Que é a grande maioria dos times brasileiros. Covarde. Treinadores medrosos. Será que foi o Luxemburgo que fez isso? Mandou o time todo recuar? Eu tava vendo ele gritando com ataque, com ataque, pro time sair lá de trás. Mas o time não saía. Não foi do Luxemburgo? Então foi de jogadores. Covardia. Fiz um golzinho, vou segurar. Não vou escutar o treinador. O treinador fez até mudanças lá, pra ver se o time saía, mas o time do Vasco não saía. E o Ceará também, lógico, tem a parte do Ceará, não deixou o Vasco sair. Foi todo pra cima. Mas se tiver um pouquinho mais de ousadia, o time do Vasco, ajudava. Ficou o tempo inteiro, o segundo tempo todo. Pancada, 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 não sai dali, não consegue tocar, não sai, não sai, não sai, não sai. Bem feito, o Vasco da Gama tomou o gol. Depois que o Ceará fez o gol, o Vasco saiu. E o Vasco saiu e conseguiu chegar no ataque. Então, o que que eu penso? O Vasco não chegou no ataque no segundo tempo, porque foi covarde, não quis sair. Ah, Magalhães, mas tá ali atrás, tá brigando pelo abaixamento. Pô, o Vasco tá a nove pontos de diferença, filho. A nove pontos. O Vasco da Gama, que os jogadores já começaram a falar, pô, tão pensando ali no GC, no G6, pô, não pode jogar assim, filho. Fez um, tenta fazer o segundo. Minha concepção. Mas, a realidade do Vasco, Vanderlei, para com isso. Você falou, não, já tô olhando mais pra cima. Não olha mais pra cima. Continua olhando pra baixo. O elenco do Vasco é pra olhar pra baixo. Pra se livrar. Pra se livrar da paz de baixo. Tenta chegar aos 45 pontos logo, pra se livrar disso. Esquece a paz de cima. O time não tem qualidade pra isso. Ponto. Ponto. Tem que se livrar. E deixa o restante rolar. E o Ceará? Vai ser essa briga. O Ceará oscila demais. Trocou o treinador, trocou o treinador. Mudou muito pouco. Mudou muito pouco. É... Mas tenta. Tenta. Vai brigar ali. Vai brigar. Permaneceu ano passado. Vai brigar. O problema é que tá um pontinho só da zona de abaixamento. Mas, é, tem que tentar. O Ceará só vai saber se vai permanecer na Série A ou não provavelmente na última rodada. O Vasco não. O Vasco, umas três, quatro rodadas antes, ainda pode, já tá livre. Desde que seja mais corajoso. Seja mais corajoso. Não só em casa. Seja mais corajoso quando o jogo for de casa. Então foi um jogo onde o Vasco fez uma boa parte do primeiro tempo. O restante, o Vasco ficou só tentando segurar o resultado. E a bola puniu e tomou o gol. E parabéns do Ceará que tentou o tempo inteiro. Tentou o tempo inteiro. Conseguiu empatar. Em cima de um Vasco que tava bem. E que por um critério de amedrontamento, de querer segurar o jogo, acabou sendo por um único empate. Mas mesmo assim, pro Vasco foi muito bom. Pro Vasco foi excelente. um adversário direto que não passa. Ele continua mantendo lá oito pontos de diferença pro Ceará. Nove pontos fazendo o rebaixamento. Os times que estão abaixo do Vasco quase todos empataram. Então continua a mesma coisa. Então pro Vasco mesmo não gostando do segundo tempo do Vasco, mesmo não gostando, mas agora o que pouco importa meu amigo vascaíno é o jogo. O que mais importa é os pontos e o resultado. Então foi um resultado um resultado espetacular pro Vasco. O empate mantém ele ali tranquilo, livre, leve, solto, tranquilo, sem perigo de rebaixamento. E o Ceará não, né? O Ceará tem que se impor em casa, mas a gente sabe das limitações do time do Ceará. Vem de um grande resultado, resultado, mas hoje que poderia dar um salto maior, abrir ali uns três pontos da dona rebaixamento. Infelizmente não conseguiu, não conseguiu aplicar o seu melhor futebol. Teve uma certa dificuldade de criação ali. Foi muito na força, mas teve um pouco de dificuldade na criação. Então meus amigos, essa foi minha análise. Se curta, compartilha, inscreva-se no canal, resenha com o Magalhães. Um grande abraço, até mais. Parabéns ao Vasco aí. E o Ceará, o negócio é somar ponto. Somar ponto, mas em casa tem que tentar fazer os três. Faltam dez jogos. Provavelmente o Ceará deve ter cinco jogos em casa. Tem que tentar fazer cinco vitórias, filho. Senão o Ceará periga ser rebaixado. Uma pena. Um grande abraço, estamos juntos. Tchau.